Processo 040 de 2013, desobriga obesos e gestantes a passarem nas catracas de ônibus que realizam serviços de transporte em Jacareí. Autor, vereador Edinho Guedes. E você, é a favor ou não? Não, acho que não, acho que rolaria um certo preconceito no caso de obesos, porque ia falar assim, não poder passar, daí ia falar, ah, só porque eu sou gordo não tenho direito de passar aqui, a não ser que fizesse um ônibus especial só pra eles. A favor, porque tem que ter acessibilidade a todos, né? É isso, eu sou a favor, pra eles não passarem, ah, porque às vezes pra eles dificulta, né, por causa do, por exemplo, a grávida, a barriga tá muito grande, essas coisas, a favor. Porque eles têm mais prioridades, né, devido um ser idoso e outro ser gestante, então acho que não tem um porquê também deles passarem na catraca. A favor, se eles pudessem entrar por trás, né, porque na frente não cabe, né, entra todo mundo, passa ali, então fica, os obesos ali, os idosos ali, como que vai fazer pra passar a catraca? Eu acho que é meio complicado, mas tem que abrir a porta de trás. A favor, é muito apertado pra uma gestante passar, pra um idoso. A favor. A favor pela idade também, né, pela idade, tudo, pela, que às vezes não dá pra passar na catraca, eles têm que liberar, sim. Vota cidadão, participe, visite o nosso site www.jacarei.sp.leg.br e dê a sua opinião. Vota cidadão, uma ferramenta da cidadania. Câmara Municipal de Jacarei, transparência e modernidade. Câmara Municipal de Jacarei, transparência e modernidade.